Bom dia Moçambique, bom dia meus compatriotas, espero que tenham acordado bem e que também já tenham feito ginástica, não é? É bom para a saúde, é bom para a saúde e acima de tudo nós acordamos com boa disposição. Espero que seja tudo bem. Na sequência de um post que circula nas redes sociais, da autoria de sua excelência, antigo presidente Armando Emílio Guiabusa, que fala no atraso que a inveja provoca num país, nos cidadãos, eu gostaria de acrescentar algo mais para além de concordar com esse texto e com essas afirmações. E queria, só para elucidar os meus compatriotas, sobre o alcance das suas palavras. E eu gostaria de vos contar um episódio que aconteceu comigo há 12 anos atrás, antes da Covid-19. E eu recebi um convite presidencial para ir cantar num detonado país. E um compatriota meu, um moçambicano, fez questão de contactar essas autoridades para perguntar porque tinham convidado a mim e se o país tinha outros cantores. O que se espera de um moçambicano é que fique feliz quando um outro moçambicano avança. Quando um moçambicano é convidado para cantar lá fora. Porque figuras como eu carregamos a nossa bandeira de Moçambique. E isso faz toda a diferença para a nossa autoestima, para a promoção do nosso país, da nossa cultura, que é a nossa identidade. Mas esse moçambicano fez o oposto. É disto que o antigo presidente se refere. É um exemplo apenas. Mas este tipo de boicotes, de barar projetos de pessoas, iniciativa de pessoas, não porque essas iniciativas não são boas, mas porque é o João, é a Rosa, é o Fabião que está a fazer. É algo que tem estado a acontecer faz muito tempo e a prejudicar muitos moçambicanos, que têm projetos. Projetos são sonhos de pessoas. Isso é matar sonhos de moçambicanos. E esses sonhos são prejudicados pelos nossos próprios compatriotas. E a pergunta que não se cala. Cadê o bem-estar coletivo que tanto almejamos? Cadê o bem-estar coletivo que tantos filhos deste país moreram, sacrificaram a sua juventude para nós hoje estarmos aqui? Não é? Esta é uma pergunta que deve nos preocupar a todos.